No bairro Três Figueiras, a região imobiliária mais valorizada de Porto Alegre, um dos símbolos do poder econômico da cidade, onde a maioria dos habitantes é gente branca e rica. Permanece viva uma comunidade remanescente de escravos. São pessoas humildes e pobres, que residem e resistem nas terras que a justiça, agora, assegura serem suas. Eles são a família Silva, o primeiro quilombo urbano reconhecido no Brasil, um marco histórico da expressão e da consciência do povo negro. A questão quilombola sempre foi um referencial de luta do povo negro, de reconstrução, de recuperação, de tradição de luta histórica. E o quilombo dos Silvas traz essa discussão para o urbano, porque o referencial de quilombo era sempre em relação a comunidades rurais. A gente foi muito discriminado por estar em cima dessas terras, porque é uma terra que, quando meus avós chegaram aqui há muitos anos, isso aqui não valia nada, isso aqui era um pedaço de terra no fim do mundo. E agora, quando foi chegando o progresso, aí nós fomos sendo sacrificados, porque queriam nos tirar daqui, mas aqui a gente viveu a vida toda. Aqui está encerrado, nossos raízes estão aqui. A tática que está sendo utilizada pela elite é uma tática de expelir a comunidade através de um processo de, digamos, sufocamento. Olico, qual é o teu sentimento de começar a ver o quilombo espremido pelas paredes, pelos muros desses prédios que estão fazendo na volta? A gente vai ficar assim, tipo, em presídio, né? Vai ter muro do lado, parece que vai continuar sendo assim, que nem os escravos, não sei, os escravos. Porque a minha casa era aqui. Inclusive tem a foto aqui, ó. A foto do cinamão, que é esse aqui. E a casa ficava, então, do lado de lá onde está esse muro? Do lado de lá do muro, bem no cinamão. E ele disse que eu não morava ali. E ali é a área do quilombo? Ali é a área do quilombo. Existe constrangimento dos vizinhos em darem declarações sobre o processo que definiu a posta do quilombo. Eles discordam da justiça e acham que o caso abre precedente para prejudicar o setor imobiliário. Também tem posições preconceituosas contra o direito dos quilombolas. O único morador que aceitou gravar a entrevista evita polemizar. O ano passado é que fomos notificados pelo INCRA de que existiria uma nesga que faria parte dos quilombolas. E pelo que eu sei, está tudo certo. Continuamos a ter um relacionamento muito bom. Pouco porque a nossa frente é para um lado e eles têm uma frente para o outro. Essa área aqui é uma área gravada como área especial de interesse cultural. Os impactos dessas construções sobre o dia a dia, sobre o viver, construído historicamente aqui na comunidade, isso é completamente desconsiderado. Nós estamos se apropriando dessa terra porque já era nossa. Eles quiseram tomar de nós e a gente resolveu lutar para adquirir ela de volta. A gente tem que lutar pelo ideal, né? Não deixar os outros tomarem o ideal da gente. Nas terras tomadas irregularmente por grandes empresários, no metro quadrado mais caro do Rio Grande do Sul, Carlos agora planta tomates, com a esperança de colher novamente as tradições roubadas. A terra, para o Silva, carrega a própria memória de sua existência. O meu avô e meu pai perderam 4 campeões em cima dessas terras, né? Foi perdido e as pessoas não sabiam por que se perdia tanto, né? Porque hoje em dia a pessoa tendo 5 anos em cima da terra já tem direito de ficar. E nós já estávamos mais de 50 que não tinha, né? Até a gente não estava sabendo por que não tinha. Aí depois quando tudo isso foi feito, a gente ficou sabendo que era uma terra muito valiosa, né? Que valia muito, que ninguém queria negro sem dinheiro em cima, né? Depois quando teve uma hora de despejo também, a gente vendo as crianças sem ter onde ir, sem ter onde ficar, o que vai fazer, daí para onde vão nos levar. No dia que os caminhões estavam para tirar nós, eles estavam tudo aí, passei, eles aí da janela, batendo papo, vamos lá, vamos tirar a negrada. Graças a Deus eu consegui tirar a negrada. Sobre essas colocações que alguns quilombolas fizeram, de animosidade, né? Eu, olha, eu não vi ao menos. E é meio difícil acontecer, porque não tem uma comunicação direta, não tem um convívio direto, né? Ser quilombola é uma luta que não é de hoje, é uma luta que já vem de anos, então é uma coisa que já está no sonho. Todo homem e mulher negra, nas suas mais variadas formas de expressão, de vida, culturais, territoriais e tal, é um referencial dessa resistência. E o quilombo sintetiza isso, ele cria uma ligação entre o nosso sequestro em África e a nossa existência hoje, no século XXI. E aí E aí E aí Obrigado.